Música Calma, eu vou contar então pra vocês Vocês achavam que eu ia soltar meu veneno hoje? Diva Diva, você não morreu Vocês são os meus assassinos Vocês me mataram Não, claro que eu não fiz isso Vocês, eu quero saber quem foi que tentou me matar ontem na festa Foi a Blogueirinha Foi a Blogueirinha Não fui eu Foi você, Blogueirinha Eu não consigo mais chamar, Blogueirinha Essa faixa, essa é uma faixa Isso é uma faixa Não, não fui eu Para de fazer com o Net, Blogueirinha Eu estou vivo Eu estou vivo Que pariu, caralho Eu estou vivo Então prova Prova então Pera em mim Eu estou em verdade Eu estou em verdade Ai 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 Aproveitando que você voltou O que você acha da pornografia voltar pro tambor? Eu acho que é isso que precisa Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Eu não fiz nada Eu não matei ninguém Eu não sei Eu não sei Você sabe disso, que eu não matei ninguém, que eu não seria capaz de fazer isso com ninguém. Nadia, por favor, Nadia, eu tô te implorando, hein? Então, o jogo virou, né, Bogueirinha? A minha opratou, cuspiu em mim, na outra temporada que eu vivo muito bem. Agora eu tô focada na minha carreira musical, tá? Eu vou... Mas essa carreira não vai dar certo. Você já ouviu vários símbolos. Vai isso que eu tô fazendo, bala de canto. Custa você me ajudar que eu te ajudo também, eu te divulgo agora. Divulga mesmo? Divulgo. Eu não matei ninguém, agora a polícia tá atrás de mim. Você me leva na casa da Rita também? Ela não gosta de você. Eu não posso ficar focacando as coisas também. Então eu não vou poder ajudar você. Isso tá longe do meu alcance, Nadia. Eu tô te implorando, eu tô desesperada, a polícia toda tá atrás de mim, eu tô fugitiva! Eu tô fugitiva de polícia! Pois você que lute. Clébio, Clébio, amor! Oi, Logueira! Oi! Por favor, esquece tudo o que aconteceu ali. Logueira. Eu não fiz nada, Clébio. Logueira, eu já tô cansado, sabe? Minha cabeça já dói. Toda vez que eu escuto a sua voz, já tô com dor de cabeça. Deixa eu te beijar, então. Que beijão! Mas você tá louca! Qual o problema? Qual o problema? Você tá louca? Não, obrigada. Meu beijo cura, dor de cabeça, Clébio. Ai, tô com calor aqui. Nossa, tô com calor também. Nossa, quanto tempo eu não toco nesse mamilo rosado. Ai, Clébio. Por favor, Clébio, eu tô te implorando, me ajuda. Me ajuda, por favor. Ai, Logueira, eu tô aqui tomando o meu sol pra tirar minha foto pro Instagram, porque eu sou a única pessoa que já consegui sair do Tumblr, que já tô no Olimfans. Não, Clébio, não, Clébio, não. O Olimfans tá me rendendo muito mais dinheiro. Eu faço tudo o que você quiser, Clébio. Ai, Logueira. Eu vou te fazer um negócio que você não vai gostar. Ah, deixa eu fazer, deixa eu fazer, é diferente. Sai, sai. Todo mundo acha diferente. Eu tô namorando a Karina Rangel agora. A Karina Rangel? Sim, a gente tá tendo um caso e eu tô gostando. Você tá me traindo, é isso que eu tô falando? Te traindo? Você tá me traindo. Eu tô solteiro, eu tô solteiro, Blogueira. Você termina comigo sem eu saber que você terminou? Pode ir, Lucas, eu fiz em namoro. Nossa, tem duas temporadas, Clébio. Teve um filho. Ai, sabe, eu não ia negar, né? Sexo de graça. Escroto! Escroto! O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Escroto! O que vai ser? O que vai ser? Vou te trair! Para de falar assim dela! Para! Aiê! Tá tudo amando. Sai daqui, Blogueira! Sai da minha casa! Sai daqui, Blogueira! Ai, ai... Ai, ai... Não! Nesse lugar tá tudo diferente, esses quadros, essa fotografia. Ô, Naja, o que você fez com o Tumblr na minha ausência? Eu morri por um dia e você mudou tudo. Mudei, né? Mudei, eu decidi mudar, porque o Tumblr não era a mesma coisa. Mas eu não morri, o Tumblr é meu, Naja. Eu não morri, você sabia que eu não tava morta. O seu tempo passou, o Tumblr acabou. Tumblr acabou, gente. Olha o que você fez. A parte que eu tinha, eu vendi pra Visco, que tá muito mais hypado. Era meu, com todos os contratos eram meus, Naja. Esse é o futuro. Para de ser doida, Naja. Para de ser doida, Naja. Esse é o futuro, é a militância, o cancelamento. Meu Deus, acabou com a minha empresa. Meus agenciados, meu contrato. No Twitter não vai ter mais pornô também. Acabou tudo. Não faz isso, Twitter, não faz isso. Acabou. E eu vou ficar vendo você definhar. Você vai definhar, Naja. Olha o que você fez. Agora o Klebbio não tá mais nas minhas mãos. Como que eu vou controlar o Klebbio agora? Aquele moleque não para, só dança, só quica, só pula. Esse é o antigo Klebbio. Hoje, atualmente, ele é militante. Ele mudou. Culpa sua, Naja, que mudou toda a essência das pessoas. Eu demorei 10 anos para construir tudo isso e você destruiu com essa... Coisa cafona que você fez. Eu vou acabar com a sua vida, Naja. Se você é alguma coisa hoje em dia, é por causa do diva e depressão que a gente criou juntos. Você esqueceu do nosso canal juntos e você tira esse óculos porque você não usa óculos. Esse óculos é falso. Eu uso óculos, Naja. Mas usava uma peruca falsa. Olha esse cabelo falso, pintado. É isso que você merece. E o resto eu te mostro à noite em casa. Eu gosto de acolhinha. Oi Shirley, fala. Klebbio, eu chamei você para conversar porque eu tenho repensado muito na nossa relação. Eu pensei nesses dias também, mas... Eu estou podre, largada, candidíase, sem dinheiro. Eu preciso de... De um acalento. De alguém que me lide por mim. Que me coma. Me dê amor. Um gato. Eu não sei porque eu ainda não conversei direito com a blogueira. Eu falei que eu não quero mais ela, mas ela sempre volta e eu não acho que é justo com ela. Klebbio, a blogueira... Ela é... A blogueira... A blogueirinha, ela é a assassina, Klebbio. Você tem que se convencer disso. Mas o pior é que eu também acho. Eu não consigo mais amar ela, não consigo mais abraçar ela. Sempre que eu abraço ela, só vem sangue na minha mente. É menstruação. Klebbio, desde o momento que essa menina surgiu das nossas vidas ficou tudo acabado. Ela destruiu todo mundo. Vamos fazer o seguinte, fica aqui em casa. Mas a gente vai conversando sobre nossa relação. A gente vê o que a gente faz. Eu aceito. Eu aceito, obrigado por querer voltar comigo. Mas a gente não, a gente não voltou. Você só vai ficar aqui em casa até você resolver. Eu aceito. Tá bom, obrigado. De nada, Klebbio. Eu volto com você, Klebbio. Tá bom, você pode ficar aqui, eu só vou lá agora que eu tenho que militar um pouco. Tudo bem. Eu sei que os gnomos esperam por isso. Sim. Não siga padrões. Faça você mesmo o seu padrão. Me solta, Diva. Vem cá. Eu errei o nome. Me solta, Naja, me solta. Você não quer uma briga pra morar? Eu sou a dona do Tumblr. Essa casa toda é minha. Fica feliz pelo que eu vou te dar aqui, ó. Vem cá. Como assim? Eu não vou entrar aí, Naja. Eu dormi aqui a minha vida inteira. Dormi a minha vida inteira aqui. Você vai ter que dormir nesse banheiro aqui de rosto. Não, não, não. Vai dormir sim aqui, ó. Não! Tem que fazer até pra você fazer a chuva, ó. Até no benefício, vai. Vai só a chuva aqui com isso aqui. Toma. Sai daqui! Ai, uma agradecida. Uma agradecida. Eu tô com fome. Naja, eu tô com fome. Eu preciso comer. O que que é? Eu tô com fome, Naja. Eu tô gravando o vídeo. Eu tô com fome. Você vai me deixar aqui nesse quarto que não cabe ninguém aqui. Eu preciso comer. Você quer comer muito? Sim. Ai, eu tô com preguiça de ir lá buscar uma coisa. Você quer ir lá você comprar? Eu vou. Me deixa sair daqui um pouco. Você tem dinheiro pra comprar, aliás? A Natália Arcuri me ajudou a economizar um pouco de dinheiro. Ah, então tá bom. Tá. Então vai lá comprar, vai. Já que você quer, tá liberada. Me solta! Não rea em mim, Naja! Olha, uma agradecida. Sai! Olha, por isso que veio com todo mundo, ó. Pois é, clama. Vai pedir desculpa. Conseguiu o que eu pedi? Quero saber se meu mimo misterioso já tá com você. Sim, eu consegui escapar. Ela tava louca. Louca. Decorou tudo, cafona, minha casa. Destruiu tudo que eu construí, essa louca. Tá, eu vou aí buscar, então. Me encontra nesse endereço, que eu já tô indo. Tchau. Você está presa sobre a acusação dilatada! Não! Não fui eu! Não fui eu! Você vai acontecer nessa casinha! Não! 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 Quem é? Tá nervosa, é? O que tu acha? Você é uma acusada injustamente! Tô topado! Você lembra de mim, por acaso? E você tem como provar que você não matou ninguém? Eu não tenho. Eu tenho que ser libertada daqui. Você tem que me tirar daqui, me ajudar a sair daqui. Olha, blogueirinha, fica muito difícil se você só ficar me falando isso, né? E ainda mais... Você sabe! O tempo todo me ajudou todos esses anos. Agora vai ficar contra mim? Te ajudei! Te ajudei em troca do quê? Eu nem sabia que você era policial! Te ajudei em troca do quê? Porque, óbvio, eu não posso ficar falando pra todo mundo! Né? Eu sou a paisana fora daqui! Quem que é a paisana? Quer dizer que eu visto roupa normal fora daqui. Burra também, né? Nossa, não é essa normal? Você decidiu o que é melhor, né? Eu te ajudei tanto em troca do quê? Pra ficar com o Clébio. Não sei nem falar o nome daquela criatura. O Clébio tá acreditando que eu também matei ela, mas eu não matei. E tanto que eu matei que ela tá viva! Você quer saber de uma coisa? Eu acredito em você! Então me ajudei a sair daqui! Mas eu já te ajudei muito nessa vida! E tudo que eu recebi em troca foi o quê? Tô de bobs, tô de bobs! Blogueirinha! Eu vou te ajudar! Eu vou te tirar daqui, mas hoje não pode ser! Sargento Pereira tá por aí, ó! E ele não pode ver eu te ajudando! Tudo bom! Fica aí, fica quieta! Que daqui a pouco eu volto! Opa! Quase eu te deixei aberto! Caramba, Camila Roçado! Que demora! Fiquei esperando aqui maior tempo! Nossa, você tá branquinha, não tá bronzeada não, amiga! Tanto mistério, tanto escarcel por causa daquele bronze pra… Enfim, trouxe minha mala, né? Vou levar, tá? Cuidado com as lives, hein? Ai, depois sai onde é aquela bebidinha lá que eu quero tomar um goró hoje. Tchau! Eu tô abrindo agora, eu vou checar. Eu vou checar. Calma, Camila! Calma, você é muito nervosa, Camila! Vou checar. É exatamente isso que eu precisava, amiga. É exatamente com isso que eu vou me vingar de todos. Eu vou fazer muito bom proveito desse mimo, muito.